Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para tirar algumas dúvidas de vocês, esclarecer alguns comentários que andam rolando por aí. Então se vocês querem saber o que eu estou fazendo aqui no YouTube, fique aqui comigo, tá bom? Beijo. Bom pessoal, então esclarecendo algumas dúvidas aí que tem acontecido no YouTube, alguns comentários, alguns e-mails que eu tenho respondido para vocês. Então para esclarecer, eu vim aqui gravar um vídeo, que daí assim quando eu tiver que responder algum e-mail eu mando um vídeo de esclarecimento para vocês, tá bom? Logo que eu vim para Joinville, eu não tinha nenhuma ocupação, né? Ficava só em casa o dia inteiro e comecei a ficar louca. Conversando com algumas amigas minhas de Porto Alegre, elas começaram a me incentivar a gravar as maquiagens que eu fazia no meu dia a dia e dando algumas ideias de maquiagens para elas. Foi onde surgiu a ideia de então vamos gravar e colocar no YouTube para todo mundo ter acesso. A partir disso, o foco acabou acabou se espalhando, não foi só para as minhas amigas. Começou a ir para o Brasil inteiro, né? Logo que eu comecei a trabalhar, eu não consegui juntar o meu trabalho com as gravações de vídeo. Até algumas coisas eu consegui fazer dentro de hotel, quando chegava no final do dia ou de manhã cedo, quando eu ia me arrumar, já botava para gravar o meu rume-se, né? Não consegui mais dar conta de fazer as duas coisas. O que que veio acontecendo? Veio muitos pedidos do pessoal vendo vídeos antigos do YouTube pedindo que eu voltasse a fazer vídeo. Além de pedir também vídeos com o Pedro, que é o meu filho, que participou de alguns vídeos e todo mundo gostou muito dele. Então, assim, o que que eu fiz? Como é segunda a sexta, eu trabalho na minha empresa normalmente e gravo nos sábados e domingos. Durante a semana à noite, eu edito alguns vídeos para poder soltando para vocês durante a semana. Então, assim, gente, eu voltei para o YouTube porque vocês me pediram, porque o pessoal me pediu, me mandou muito e-mail. Como eu tenho meu telefone na minha página do Facebook, muita gente mandou WhatsApp pedindo que eu voltasse. E eu assisto muitos vídeos no YouTube, gente. Eu assisto mais YouTube do que televisão. Como eu trabalho de representante, eu fico muito tempo esperando para ser atendida, eu fico vendo vídeos o tempo todo, de todos os tipos de vídeo. Não é só de maquiagem. Eu vejo vídeo de culinária, eu vejo vídeo de moda, eu vejo vídeo de comprinhas, eu vejo vídeo de reformas, de decoração. Para quem não sabe, logo que eu vim para Joinville, nós morávamos de aluguel. Agora a gente comprou o nosso apartamento. Então, a gente está aos poucos organizando o apartamento. Eu quero fazer o apartamento dos meus sonhos. Então, isso vai demorar um tempo. E se vocês querem saber mais coisas também, pode colocar aqui embaixo que eu vou responder para vocês. Então, é isso, gente. Eu vim só para esclarecer que eu vim, voltei para o YouTube. Não é para me aparecer, para ser mais do que qualquer uma. A minha intenção com os vídeos é tirar um sorriso de vocês que estão aí me assistindo, que é da mesma forma de que quem eu assisto faz comigo. Entendeu? Eu fico feliz, dou risada, converso com as youtubers pelo vídeo. E eu tenho muitas youtubers que eu sou amiga hoje, que a gente se fala pelo YouTube. E eu amo, amo de paixão esse mundo. Entendeu? Então, eu estou fazendo isso porque eu gosto. Gosto mesmo de gravar. Gosto de tirar foto. Todo mundo que me conhece sabe. Eu adoro tirar foto. Eu adoro gravar vídeos. O meu propósito sempre foi, que nem eu falei, tirar um sorriso das pessoas. E quando eu gravava vídeo, logo que eu comecei, eu tenho uma amiga minha do Canadá, que ela dizia para mim que ela morria de rir comigo nos vídeos, do jeito que eu falava. E esse era o propósito, gente. De tirar um sorriso das pessoas. Porque a gente já vive num mundo tão ruim, né? Onde a gente tem tantas tristezas. Então, por que não a gente dá um sorrisinho, pelo menos usando essa ferramenta que nós temos hoje, que é o YouTube. Certo? Então, se vocês curtiram esse vídeo, vocês deem um like aqui para mim. Compartilhem com os amigos o meu canal. Me ajudem a divulgar o canal. E se inscrevam no meu canal, gente, para eu poder voltar a fazer mais vídeos para vocês. E vocês ficam sabendo tudinho na hora que eu posto os vídeos. Vocês têm alguma sugestão de vídeo que vocês querem ver que eu faça? Vocês coloquem aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram. Compartilhem comigo aqui, que eu vou adorar saber se vocês estão curtindo ou não o meu canal. Tá bom? Muito obrigada por vocês existirem. E por vocês, que eu voltei, porque vocês curtiram o que eu gosto de fazer. Tá bom? Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo.